Oi pessoal, tudo bem? Bom dia pra vocês. Olha que coisa mais linda, já abriu, ó. Começou a abrir, ó. Por isso que eu tava querendo deixar ela dar floração novamente na mesma haste, pra vocês verem a cor dela. Ela é maravilhosa. Eu vou botar ela na... vou hidratar ela com babosa, pra que ela se fortaleça pra terminar. E aqui, ó, eu coloquei um adesivo, a haste continua crescendo. Ela continua desenvolvendo. Por quê? Porque a aranha, ela só danificou aqui embaixo o pezinho, mas ela ainda tá grudada. Então, eu vou... eu vou deixar ela terminar a desenvolver aqui, ó. Aqui, ó, onde eu botei o dedo aqui, é onde ela danificou, tá vendo? Mas a pontinha dela continua crescendo aqui, ó. Graças a Deus. Deixa eu ver se eu consigo aproximar pra mostrar pra vocês, ó. A pontinha aqui dela, ó, continua crescendo. Então, ela vai desenvolver. A parte de trás, onde foi danificada, é que não vai crescer. Mas não tem problema. Eu vou deixar ela desenvolver. Como eu falei pra vocês, a natureza, ela age do modo certo, né? Não tem o que fazer. E assim, eu vou esperar esses dois botãozinhos aqui, esses dois botãozinhos terminar de abrir. Porque o que que acontece? Quando eu for fazer o replante dela, eu vou ver se dá pra cortar, fazer o corte de risoma. Pra mim, fazer muda dela. Porque ela é uma falenópolis normal. Então, se o risoma tiver muito alongado pra baixo, eu posso fazer muda pra ter duas iguais. Mas eu achei muito delicadinha a cor, ó. Muito lindinha. Ela é maravilhosa. Olha que cor, que beleza. De falenópolis. Gente, ela é muito linda. Ela começou a abrir antes de ontem, né? Já abriu duas florzinhas. E ela é linda, linda, linda. É bem delicadinha. E é maravilhoso. E eu tô bem feliz, porque as outras, a outra haste como vai desenvolver. Então, logo eu vou ter floração novamente. Apesar que aqui foi comida, também tá desenvolvendo. Só não sei o que que vai dar nela. Mas vamos esperar e aguardar, né? As meninas que queriam ver a cor. Tá aí, ó. A cor pra vocês é maravilhosa. Maravilhosa. E é muito linda. Muito obrigada.